Ele é o que sei o que é pra balançar Bola com a tropa, tropa um papo Aí se pode falar, senão tá bom Faça o meu embo-amor Sempre em busca da melhor Será que ela vai tomar? Se tá com essa vai tomar, vai tomar Um pá de fita pra fazer E ela pedindo mais A bebê Toma E sai da frente é com a bebê Batendo o que corre atrás Sui! Um pá de fita pra fazer E ela pedindo mais A bebê Toma E sai da frente é com a bebê Batendo o que corre Ela faz o meu embo-amor Não consegue mais parar Um pá de fita pra fazer E ela pedindo mais Olha a pegada no suí Se é mais que o papo A dona tá me ligando Nós vai de procedimento Nós investe nas romônias Carro louco e apartamento As bolada que nós pode É só os bichos e violeta Aí se o close dá um close Só pra nave do momento Pisou demais em mim Quer fomido, quer pião Bola com a tropa, tropa um papo Aí se pode falar, senão tá bom Faça o meu embo-amor Sempre em busca da melhor E será que ela vai tomar Vai tomar, vai tomar, vai tomar Toma Um pá de fita pra fazer E ela pedindo mais E sai da frente é com a bebê Batendo o que corre atrás É com a bebê Batendo o que corre atrás É com a bebê Batendo o que corre atrás Vai com a menina V更 por quem quiser Sincerete da correr É rumo e vai, 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 vai Um par de fita pra fazer e ela pedindo mais Isso é uma banda! É assim! Olha o barato! Olha o suíço! E do jeito que você senta não dá pra aguentar Tu sentando, rebolando, quicando, cê para Tu gemendo meu ouvido não para, não para Tu gemendo meu ouvido não para, não para Eu vou botando, botando, e Tu querendo, mas eu vou botando, botando, e Tu querendo, eu vou botando, botando, e Tu querendo, eu vou botando, bebê, vem, 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 vem Você me machucou, gostou de hoje, eu voltei A sua foda é melhor pra foda do meu rei A bota tão nervosa e eu faço tudo pelo louco Por isso é pra esse cantor Porque me machucou que te pular de hoje, eu voltei A sua foda é melhor pra foda do meu rei A bota tão nervosa e eu faço tudo pelo louco Por isso é pra isso que você senta não dá pra isso Por isso que tá aí Quando botando, botando, vai, vai, vai derrubando Quando botando, botando, vai, 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 vai E do jeito que você senta não dá pra aguentar Tô sentando, rebalando, que quando cê para Tô gemendo no meu ouvido, não para, não para Tô gemendo no meu ouvido, não para, vem, vem Eu vou botando, botando, e tu querendo Mas eu vou botando, botando, e tu querendo Eu vou botando, botando, e tu querendo Mas eu vou botando, botando a pressão Você me machucou gostoso e hoje eu voltei A sua foda é melhor que a foda do meu ex Só botadão nervoso e sim, não para, não Por isso, sai assim, não para, não Você me machucou gostoso e hoje eu voltei A sua foda é melhor que a foda do meu ex A sua foda é melhor que a foda do meu ex Prepara, prepara aí Desce e vai O início, a sensação chegou Vou botando, botando, vai com força 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 E é uma banda É assim Bota o colete que lá vem bala Bota o colete que lá vem bala Olha a pegada do papai É a sensação Ela mente pro pai dela, fala que vai pra faculdade Vai se juntar com as amigas pra colar que não vale Ela mente pro pai dela, fala que vai pra faculdade Vai se juntar com as jovens Vai rolar a safadezinha, vai, vai, vai Ela só perdendo a linha, ai, ai, ai Hoje eu já tô no clima, ai, ai Ela só senta com as crianças Vai, vai, vai Ela mente pro pai dela, ela mente pro pai dela Bota o colete Agora mente pro pai dela, ela mente pro pai dela Ela mente pro pai dela, ela mente pro pai dela Pra sarrar, pra sarrar Pra sarrar, pra sarrar Vai bebê Olha o swing, olha a pressa Olha as teclas Ela mente pro pai dela, fala que vai pra faculdade Vai se juntar com as amigas pra colar que não vale Ela mente pro pai dela, fala que vai pra faculdade Vai se juntar com a do jovem Vai, vai, vai E vai rolar a safadezinha, vai, vai, vai Ela só perdendo a linha, ai, ai, ai Hoje eu já tô no clima, ai, ai, ai Ela só senta com as filhas Vai, meu filho Arrasa no vento Vai Vai, meu filho Vai, meu filho Passa lá, pra sarrar Sarra no vento Pra sarrar, pra sarrar Sarra no vento Aumenta o sol do paredão Isso é macho papai Olha o swing Olha a pegada É uma banda, é assim Sensação, papai 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 Eu tava no eventozinho daqueles particulares Luna da amiga dela, olha que veio me contar Aquela safada que já tem feito esse fim Na hora do amor ela falava bem Eu tava no eventozinho daqueles particulares Luna da amiga dela, olha que veio me contar Aquela safada que já tem feito esse fim Na hora do amor ela falava bem assim, vai, 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 vai Eu tô no lugar de quatro últimas, eu tô no tempo, você vai gostar Mas eu só vou te usar Eu tô no lugar de quatro últimas, eu tô no tempo, você vai gostar E você vai gostar Eu tô no lugar de quatro últimas, eu tô no tempo, você vai gostar É o som de balança É a tela e gravação O Giro Carvaco É o Manuel Gravações O Ian Gravação Vai segurando O Ian Gravação Ela deu moral demais, o cara que não deu valor Correu, correu atrás, agora ela cançou Ele soltou a mão dela, ela pegou, foi o copo Ele se arrependeu, ela falou eu não volto Ele soltou a mão dela, ela pegou, foi o copo Ele se arrependeu, ela falou nada Agora vivo na balada, tô cheia de vontade Os amigos é só c***, pro meu ex é só saudade Agora vivo na balada, tô cheia de vontade Os amigos é só c***, pro meu ex é só saudade Agora vivo na balada, tô cheia de vontade Os amigos é só c***, pro meu ex é só saudade Agora vivo na balada, tô cheia de vontade Os amigos é só c***, pro meu ex é só saudade Ela deu moral demais, o cara que não deu alô Correu, correu atrás, agora ela cansou Ele soltou a mão dela, ela pegou, foi o copo Ele se arrependeu, ela falou, eu não volto Ele soltou a mão dela, ela pegou, foi o copo Ele se arrependeu, ela falou, eu não volto Agora eu fico na palavra, tô cheia de vontade Os amigos são c******, pro meu ex é só saudade Agora eu fico na balada, tô cheia de vontade Os amigos são c******, pro meu ex é só saudade Agora eu fico na balada, tô cheia de vontade Os amigos são c******, pro meu ex é só saudade Sensação viu, é pra bater Olha a pegada, vai, vai Sensação viu, vai tocar no palidão, vai tocar no palidão Depois que ela me deixou, achou que eu ia chorar Depois que ela me deixou, achou que eu ia chorar Suas amigas me curam, todas elas querem me dar Suas amigas me curam, todas elas querem me dar Suas amigas me curam, todas elas querem me dar Suas amigas me curam Eu tô sozinha, então sou tão sem responsabilidade E ele é cachorro, a pior qualidade Se quiser me perigo, ó, talvez chora em nós não Tem o peito velho de tanto, quem não chora na mão Tem o peito velho de tanto, quem não chora com ele Se quiser me perigo, ó, talvez chora em nós não Veio cachorro, a pior qualidade E depois que ela me deixou, passou que me ia chorar E depois que ela me deixou, passou que me ia chorar Suas amigas me curou, todas elas querem dar Suas amigas me curou E depois que ela me deixou, passou que me ia chorar E depois que ela me deixou E suas amigas me curou, todas elas querem dar Suas amigas me curou, agora é só çünkü Como chute Eu tô sozinho, eu tô sozando, sem responsabilidade Vira cachorro, na pior qualidade Vira cachorro, na pior validade Se quiser me treinar, deixa eu lalilai Vira cachorro, na pior qualidade 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 Só trouxe a pegada e pego toda hora Que romance não rola é dentro, depois tô fora Não quer me assumir no feed, eu sou bom depois da bota Vai! É rua, vai! Vai! Olha o balanço, vai! Senta, bebê, senta, bebê! Você tá rebolando de quatro, vem me chegando, ó Você tá rebolando de quatro, eu tô gostando Você tá rebolando de quatro, vem me chegando Você tá rebolando de quatro, que eu tô gostando Olha a pegada! Olha o pisinho! Você é a sensação, bebê! Aumente o solo, para e dá uma Pede pra mim, vem! Pede aqui no meu vídeo que você mais gosta Só trouxe a pegata e pego toda hora E romance não rola, é dentro, depois tão fora Tu quer me assumir no filho Eu sumo depois da foda Balança papai Você tá rebolando de quatro Vem me xingando Você tá rebolando de quatro Eu tô gostando Você tá rebolando de quatro Vem me xingando Tu vai rebolando de quatro Eu tô gostando, bebê É o som do Paranói Se não for, segue Balança Isso é uma banda É assim Vai André Mix na qualidade Tem que respeitar Mais uma vez, tudo programado Onde vai ser pesado Do estado tá apostado Onde eu revoarei Vai ser no bolão de vaquejada Só mulher elitizada Do jeito que eu planejei Mais uma vez, tudo programado O rolê vai ser pesado Do estado tá apostado Onde eu revoarei Vai ser no bolão de vaquejada Só mulher elitizada Do jeito que eu planejei Traz bebida Traz bebida Aqui pra me salvar Tira o pé do chão Ah 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 Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado Do estado tá apostado Onde eu revoarei Vai ser no bolão de vaquejada Só mulher elitizada Do jeito que eu planejei Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado Do estado tá apostado Ah 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 E vai ser no bolão de vaquejada Só mulher elitizada Do jeito que eu planejei Traz bebida Pra aqui pra beijar Vá Vá Traz bebida pra mim Traz bebida pra mim Ah Bota, nutris Alongação Me abasteça, bebê Faz bebida aqui pra me deixar vá Sensação, bebê Se tem balinho no morrão, já sabia onde acertou E soldado malvadão, foi ele que continuou E com nós o penteceto sem sentimento de amor Compromisso é com a minha glock, bebê Se quer cair com o popô, não vem aí Não cai, já que você duvidou do que eu sou De maceto depois do baile De maceto depois do baile Se quer cair com o popô, não vem aí Não cai, já que você duvidou do que eu sou De maceto depois do baile E se tem balinho no morrão, já sabia onde acertou E soldado malvadão, foi ele que confirmou E com nós o penteceto sem sentimento de amor Compromisso é com a minha glock, bebê Se quer cair com o popô, não vem aí Não cai, já que você duvidou do que eu sou De maceto depois do baile Se quer cair com o popô, não vem aí Não cai, já que você duvidou do que eu sou De maceto depois do baile Vou te macetar depois do baile Vou te macetar depois do baile César, você não tá me empando Sucesso enorme Bota sentimento, meu ventinho Se apaixona, coração A lei do retorno não falha Por mais que demore Um dia cê paga Pra que eu fui brincar Com o coração de quem Só me amou, só me fez bem Tô pagando dobrado Por cada coração quebrado Todo mundo que eu já fiz sofrer Todo mundo que eu já iludi Fica tranquila, eu tô pagando Aqui Todo mundo que eu já fiz chorar Todo mundo que eu já brinquei Fica tranquila, agora é minha Vez Fica tranquila, agora é minha Vez Se apaixona, coração Quem vai sofrer agora sou eu Eu sou a dose de cachaça aí pra mim, bebê Pra que eu fui brincar Com o coração de quem Só me amou, só me fez bem Tô pagando dobrado Tô pagando dobrado Com o coração quebrado Todo mundo que eu já fiz sofrer Todo mundo que eu já iludi Fica tranquila, eu tô pagando Fica tranquila, eu tô pagando Fica tranquila, eu tô pagando Todo mundo que eu já fiz chorar Todo mundo que eu já brinquei Fica tranquila, bebê Todo mundo que eu já brinquei 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 Fica tranquila, agora é minha Vez Fica tranquila, eu tô pagando Fica tranquila, agora é minha Vez Se você quer caída, parabéns você vai ter Mas eu não te prometo nada Além da noite de prazer Não vou confronto a meus estilos Já queria saltar o carnal Mas eu espero que essa situação Não vira o mar E eu te busco a meia-noite E depois disso a gente foge Vamos fazer dessa última noite E ver como o seu amanhã Não fosse chegar então vai Tira minha paz Tu senta demais Vai, vai E eu Que só você faz Tira minha paz Tu senta demais Vai, vai E eu Que só você faz E eu Que só você faz E eu te busco a meia-noite E depois disso a gente foge Algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente foge Vamos fazer dessa última noite Viver como o seu amanhã Não fosse chegar Então vai Tira minha paz Tu senta demais Vai, vai E eu juro Que só você faz Tira minha paz Tira minha paz Tu senta demais Vai, vai Mas eu juro Que só você faz Machuca, bebê Olha a pegada, olha o balanço do papai É uma Vai Olha que eu convoquei a tropa que hoje vai ser um género Tudo no sigilo é piseiro na nova era Fico bem no vivo e o perfume exalado O rolê esquematizado é só executar o plano Convoquei a tropa que hoje vai ser um género Tudo no sigilo é piseiro na nova era Fico bem no vivo e o perfume exalado O rolê esquematizado é só executar o plano Que o plano é Eu só meti com a chassanela que a novinha vai sentar Senta, senta É que com nós é sem massagem tão novinha Eu só meti com a chassanela que a novinha vai sentar É que com nós é sem massagem tão novinha vai jogar Joga bebê Olha que eu convoquei a tropa que hoje vai ser um género É a tropa que hoje vai ser um género Tudo no sigilo é piseiro na nova era Fico bem no vivo e o perfume exalado O rolê esquematizado é só meti com a chassanela que a novinha vai sentar É que com nós é sem massagem tão novinha vai jogar Eu só meti com a chassanela que a novinha vai sentar É que com nós é sem massagem tão novinha vai jogar Bora ver seu Zeca Só meti com a chassanela que a novinha vai sentar Cheiro de perfume bom Ei, tá na gaiola Cheiro de marrola Ei, tá na gaiola Várias boizinhas jogando Ei, tá na gaiola Os amigos faturando Ei, tá na gaiola Vem sentado E rémola E rémola Vem sentado E rémola Senta, senhor Ah, ah Sensação diferente E se você trocar de vontade pra ficar comigo Te olho com cara de safado, bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá no carro que você vai ver Dentro do carro, hoje vai ter putaria Dentro do carro, hoje vai ter putaria Prepara mulheres pra sentar, vai Vai sentar, 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 vai senta, vai sentar, 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 ball, sentar, vai sentar, vai sent E nem fumar, sua presença me deu onda, você sentado, mozão, me dá onda, o seu sorriso me deu onda, que vontade de te ter, garota, eu gosto de você fazer o que? O pai te ama, 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 o pai te Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha Que o clima tá bom Vai dança, sobe, quebra e pina bebê Eu vou de combo, de jack, de rock e chandó A novinha dançando em cima do chão Eu vou mandar o gravão bater E quero o bumbum vencer Eu vou mandar o gravão bater E quero o bumbum vencer Você vai me enganar com essa tacarada E só só você não vai me enrolar A sensação é quem conhece o araranara Não experiente, então senta, bebê Mas eu sou ninguém, amor Você pensa que eu já dei Que isso? Te falei, não acredito Juro que eu nunca aceitei Bota, tira, empurra, encaixa Bota, tira, empurra, tira, empurra, caixa É o solo parirão Mas eu se machucar Swing não A mulher Hoje eu só quero te dar A sensação é quem conhece o araranara Ela terminou comigo falando que eu não encontrei ninguém melhor Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Tem gente de mais um mundo pra você se achar a foda Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu, já que se não quis Então só dar de um chope agora Esquece não bebê Não é sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás de um teatro De graça vou pagando Não é sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair de chave O corpo soando De graça vou pagando De graça vou pagando Tem gente de mais um mundo pra você se achar a foda Pelo amor de Deus Eu tentei ser seu, já que se não quis Toda de um chope agora bebê Esquece não vá Não é sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair de chave Hoje eu vou sair de chave De graça vou pagando De graça vou pagando Não é sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair de chave Meu corpo soando De graça vou pagando De graça vou pagando Vou te esquecer De graça vou pagando Esquece não bebê Vou te esquecer De graça vou pagando Sensação Olha a pegada Vai Ai Vem a bebê Fazer a noite pesando E quase que eu não durmo E lá pra derrubar da porra Ela sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra Joga e se contrai Tira a calcinha, amor Joga essa bunda e vai Passei a noite pesando E quase que eu não durmo E lá pra derrubar da porra Ela sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra Joga e se contrai Tira a calcinha Joga essa bunda e vem pra trás Vem Pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás E bicho, amor Joga andala demais Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás É o sono, pare não Chama no pisar Sama assim, papai Olha, meu bichinho Passei a noite pensando e quase que eu não dou Lava de ramada, porrela sentada É um absurdo, senta, senta, sarra, sarra Joga e se contrai, tira a calcinha, vou Joga, bebê, vai Passei a noite pensando e quase que eu não dou Lava de ramada, porrela sentada É um absurdo, senta, senta, sarra, sarra Joga e se contrai, prepara mulheres na frente do palidão e vai jogando Pra trás, toma Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás Passei bicha boa, jogando é leve demais Olha pra trás, pra trás, pra trás Ai, olha pra trás, pra trás Toma, toma Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Pela bicha, ela bicha Puxa a briga Sensação rochana toda Avinho meu rosto nas águas sagradas da piya Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Me beijei nas crianças, eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça e mal As coisas boas são de graça e mal A vida é de porra, não preciso de muito Pra ser feliz não Eu só preciso de um dinheiro pra comprar um mer O leitinho da criança e o modista a mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé Eu só preciso de um dinheiro pra comprar um mer O leitinho da criança e o modista a mulher O resto é só fé O resto é só fé, bebê Balança, vai Precisa de muito não, viu? Só necessário Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Me beijei nas crianças, eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça e mal As coisas boas são de graça e mal A vida é de porra, não preciso de muito Pra ser feliz não Eu só preciso de um dinheiro pra comprar um mer O leitinho da criança e o modista a mulher O resto é só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de um dinheiro pra comprar um mer O leitinho da criança e o modista a mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, bebê Muito bem Muito bem Sensação Sensação O resto é só fé O resto é só fé O resto é só fé, só fé Legenda Adriana Zanotto